Um bote de três pessoas, de três pessoas sem camisa, você manda socorro aí, beleza? O que? Tranquilo aqui. Puta que pariu, isso não é boot, não? Deitar no pé? Puta que pariu, isso não é boot, não, ué? Ei, Vivi, se for seu canal lá, você manda socorro. Se não for seu canal, você manda... Cara, tá com fome, por sede? Genial, genial. Manda genial o canal. Manda aí, minha filha. Um chatzinho aí, ó. É, tem uma das vezes informando. Ele falou que não é não. Foi eu que mandei, Bu. Cabelo branco e preto, meu. Ah, bicho, miserável. Ah, esquece que vou falar, Pedro. Pedro, Pedro. Pedro, é preto, pai. Eu falei Pedro. Pedro, eu falei, tá falando Pedro, né? Pedro. É preto, quer dizer, não é Pedro, não. Preto, ó. Mano. Eu não sei ler. Eu tô com fome e com sede aqui, ó. Eu não sei ler, não, mano. Ai, 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 tu. Só me vi, ó, né? Ô, pai. Não vai nada pra se vender pra mim, não? Uh-uh. O que é? Subiu o dedo, não tem o seu gato, não. Bora. Puta, que pariu. Que tá matido. Ó, meu Deus. Olha, tem o graça, não é? Mãe, caralho. Mano, esse é que é muito tempo que eu tô tirando, me grudando. Tá vendo? Mano, parece que eu tô usando alguma coisa, irmão. Não tô usando ela, não. Porque eu mirei no cara de baixo, grudando de cima. Não sei como. Demora demais, ó. Subiu lá embaixo ou em cima? Eu adoro embaixo. Grudou em cima. Ô, pai. Por que você não solta os seus cachorros? Pra que você toma os cachorros? Ele não foge, não, bubo. Já pensou em fugir? Não foge, não, senhor. Eu vou matar zumbi. Que zumbi chato, senhor. Fala, bato. Ih. Bicho chato, que zumbi chato, batulho. Você vê? Você vê a outra. O outro tá de... Você vê? Ah, brincadeira, hum. Eita, não precisa contar depois lá, não, não. Só a conta principal lá que eu vou te mandar meu vídeo. Você copia e coloca lá. Você vê a outra conta também? Eu vou roubar sua conta. Ah, vai demais. Você tá comendo o que lá, não dá conta não. É se eu roubar minha conta, eu roubar ela também. Qual é o evento aqui, hein? Papai, também. Você lembra, pai, que antigamente o povo ia roubar sua conta e recuperava? Até hoje eu consegui recuperar. Então eu não consigo recuperar minha senha. Minha senha, meu Facebook tem, tem, é, proteção. O meu tem também, né? Minha conta tem. Deve ter. Tem como roubar a senha do Google? Tem, tem. Se o cara mandar o ID, você copia e coloca lá no... Abaixa o aplicativo de roubar a conta e negócio. Como você não... Você tomou o ID, você não vai tomar. É? O quê? Como que ele rouba sua conta? Vai ser só o e-mail e a senha não. Depois ele vai colocar seu e-mail lá. Papai, esqueceu a senha, vai tocar a senha. Opa, opa. Ué, mas... Quem quer o e-mail também? É... Não, eu tô falando o que que é, né? O que que é, o e-mail, sim. Eu sei as coisas escritas, né? Eu tô de conta, não é o que que ele fica. Fica um... Eu achei que era no Whatsapp, achei que era o número da gente. Eu pensei que era o meu irmão. Que zumbi chato, véi. Fala... Opa, que pariu, amor. Você morreu? Será que eu morri? Ô, menino. Oi? Já jogou lá, te dei? Nem sei o que é. Opa, que pariu. É um jogo... É um jogo... É um jogo que... Que tem vários zumbis. É... Você tem que ir... Explica aí pra ele, pô. Vai explicar como você vai pra muitos. É um jogo sobrevivência. Tem que sobreviver... É... Você vai pra ilha... Você vai pra ilha vermelha... É... É um lugar perigoso. Pra ilhas verdes... É um lugar seguro. Tem que também ter cheio de zumbis fracos. E na gíria amarela é um pouquinho difícil. Entendeu? Na ilhas verdes... Na ilhas azuis... Você tem que sobreviver. Você tem que comer, tem que tomar banho, tem que... É... Depois eu pesquiso no YouTube lá... 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 Que tem um vídeo do lá, te dei. Isso aí. É... É... É no YouTube, pai. Que zumbi chato, véi. O nome dele é Lartdei. O pessoal aqui... Vai ser um homem de mochila lá. Virado pro seio. Não... De... De costa. Preste que ganhei. Preste que ganhei. Preste que ganhei. Ó o Gilberto perguntou aqui. Cheguei. Hã? O Gilberto, eu perguntei aqui. 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 Me empresta aí. O meu troco dá 6% de bateria, pai. Tá. Eu não posso trocar com os caras aqui, não. É trocar, né? Pois é, deixa eu caçar as frutinhas aqui pra mim. Trocar, susto? Aí. Ah, pelo amor de Deus. O Gilberto, eu susto, é fuso, mãe. Sate, sate, sate. Quem fala sate, 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 na rua? É o Itachi? Descura, mãe. Descura, mãe. Descura, filha. Caça, não tem pra comer aqui, né? Ô, pai, eu vou fazer o Anitia pra esse cara. Olha, pai, será que eu faço o Anitia pra mostrar esse cara? Pra ver se ele já ouviu? Eu não teria já ouviu o Anitia. Ô, menino. Você já ouviu o Anitia? Já ouviu? Você já ouviu? Não, é ole não, é boble. É loli, pai. Loli. Ô, menino. Você já ouviu? Já, já. Quer ouvir de novo? Anitia! Fazer também, mãe. Você fazer não, mãe? Tá, mãe. Vai fazer. Não sabe fazer uma voz fina, mãe. Não deve ser mulher pra fazer a voz fina, né? Deve ser. Não, gente. Você tem que fazer porque a voz é fina, né? É a mesma coisa que você tá fazendo aí? É só você conversar desse jeito que você tá falando aí, essa merda que você tá falando aí. Mano. Aí tu fala assim, eu tô falando um vídeo assim, eu tô falando aleatório. Não, mano. Não tem que brincar. Anitia! Vem cá, Anitia! É tipo assim, filho. Anitia! Eu não consigo fazer. Eu só consigo fazer ela com Anitia. Com o que é que eu quero? A Zambia, Anitia Bia. Pai também. Sai fora. Qualquer coisa. O que é que eu vou falar com o seu nome, Dede? Ô, Dede. Dede que você não gosta. Dede! Gilberto vai jogar truco. Gilberto vai jogar truco. Tô precisando de comida, você não tem comida aqui, não. Vou fazer cinco. Não da Bia. Tem quatro vivos, olha. Tem mais um vídeo só. Você tem que ver, Gilberto. É na hora que eu for entrar aqui na minha casa aqui. Você vai ver. Minha casa tá top. Olha, eu acho que eu consegui fazer mais boiê. E aí, cara? Não. Puta. E aí, meu amor, vai ver. Olha, cara. Ó, piruzinho, ó, piruzinho. Ó, piruzinho. Ó. Ó. Aí, piruzinho. Ó, puta. Calma. Achei o cardinho, a do Bia, matou 13. O quê? O quê? Abra a caixa, só. Essa caixa não dá pra abrir, não, burro. Tá aqui de baixo, tá ali. Travei. Travei. São lá, Gilberto. É o barco de delírio? Ó, gente. Pra essa dessa, Gilberto. Tem que fazer um pedido de pão. Virou com o pedido de card agora? O quê? Esse aqui é o menino lá, né? Quem? O rato lá. O rato é esse aqui, velho. É a chitadinha, né? Não, é a chitadinha, eu não conheço. O cara tá ajudando o rato. O treinamento tá aí, eu que tinha que ir pra dar a sua paga no seu. Você quer ir? Você quer ir, pai? A chitadinha, eu acho que não dá. Ah, eu tô na live aqui, sou na do last day? Ah, o day, olha. Não, peraí. Sei lá. Eu achei que era o day. Aqui, pai. O que que ela mandou aqui a chitadinha? Sei lá, velho. Aqui, pai. O último aqui, ó. Você tem que dar roda na moto, não? Não, não. Aqui, ó. Aqui, pai. É o último aqui, ó. Boa treinamento. Bora treinamento. Tá bom. Peraí, meu filho. Vou ver se eu coloco uma roupa nele. Ah, vou lá viver mesmo. Que grande. Essa menina. Essa menina nem tá. Pega o peru, pai. Pra matar ele, pra comer. Tô tentando. O bicho tá correndo, né? Vai levar pro chão de fogo, né? Vou. Deixa o seu bachão solto. Vem, pai. Ô, Vivi. Vou chamar o seu divir, pô. Ô, Vivi. Sai de cima de mim. Não. Sai de baixo de mim, hein? Pega a fruta, hein, Felipe. Eu e o Vivi vai sair do deserto. Porque nós é um brabo. Tô com uma misquinha, pô. Né, o X? Não, essa menina tá com balto e teclado. Pelo amor de Deus. Tem um ano que ela joga com balto e teclado? Não, é. Se acont... Não, deve ser. Ela tá com... Ela tá com nível 2, rapaz. Eu conheço uma pessoa, pai. Que joga com teclado e o celular. E o balto, quer ver? Será que ela joga com o iPhone? Será que ela joga com o iPhone? Porque se não... Vai ficar lisinho mesmo pra jogar? Vai ficar muito a capa mesmo? No balto e teclado? É. Vai, pônei, né? Vai, pônei, 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 pônei. Hã? O David. David? Não é o David também não? Não é o David também não? Eu conheço o Pedro. Não é o David também. O David também mora lá na minha casa. Não é, pai? Não. Não é o David que mora lá na minha casa? Eu tô caçou viando. Eu acho que isso é mais mesmo que isso. Eu peguei a pedra aqui e nem vi. Eu não sei o que eu aposto, né? Eu mandei mais um pra ele ver. Que doido, Zerato. Já sei. Toma, filho de raparinha. Fim, mamãe. Vou desgastar a minha doido, Zerato. O David. Eu vou desgastar a minha doido. Eu vou desgastar a minha doido. A gente vê que eu vou pra mim. Eu vou pra mim. Eu vou pra mim. Eu vou pra mim. Ah, amor, ele matou o da neve ali. O da neve, o da neve. E apenas me deixou, então eu vou pra mim. O da neve. Cadê meu nome? Que miga, gente, sai fora. Eu não boto esse nome nunca. Tenho um dofalho. Hein? Eita, cadê meu menino? Meu nome começa com... Vez Eu não conheço o Vez Adivinha o que é? Começa com o Vez Hã? Adivinado Não! Começa com o Vez Tem que adivinado Eric Eric começa com o Vez? Não meu filho, com a letra V Com a letra V, Viz Vou escalar com o V Viado Viado é teu pai? É vermelho Ô Viado, você acertou meu nome certinho Você acertou meu nome? Sapato Tava fácil também Tava todo o viado Meu filho, ela tá dando capa demais aqui Peraí, cadê ela? Peraí, eu tô vendo ela Ela joga demais, ela deu um capão ali ó Tô Tô Matou 14 já Ela matou só 14? Só Acabando de começar a partida, cara Deixa eu ver os capas dela Não Não, tem condições não Ela nem tá puxando a mira se devia dizer isso Olha lá A mira puxou pro cara Ela tá com o regedite brabo aí no fim Deve tá Olha Puxa O tiro nem pegou O tiro nem saiu Nem saiu o barulho Você viu, né? Vamos ver ela aqui É que ela troca Ela dá tiro Olha lá a caixinha Abre aí É, tá com o macro, velho O cara colocou o gelo Olha lá, coloca o gelo sozinho Não, coloca o gelo sozinho não Coloca o gelo sozinho Você viu, David? Puxou, Samira Ela deu dois tiros Tipo, deu um tiro Aí o outro saiu sem querer A mira puxou pra parede Onde o cara tava atrás, escondido Menino, ô meu... Quer ver, quer ver? Menino, você tá usando a reacidade, eu acho Olha Tem condição não, velho Puta Que pariu, velho Geral da troca, será lá É, Sam, olha Deixa matar o seu ficou aí, né? Pra você ver, Sam Ela matou vinte A partida que acabou de começar Não foi, ô, David? Foi? A partida que acabou de começar, né? É lá, Vitor Não tem condição o tiro que ia dar, não, Sam A partida que acabou de começar Ela já matou vinte e um Não foi, Dedé? Não foi, ó, ó Não foi, David? Foi, foi Ela não dá um peito, não, Sam Não dá um peito Não dá um peito Não dá um peito nenhum Não dá, mano Eu acho que ele foi o outro O tempo... Tá atirando? Não faz isso Tchau Opa, aí Eu tenho dó Ó, ó, ó Não faz isso, aí Então morre Eu vou matar essa desgramada Eu achei o canal dele Olha lá, a mulher atirou no peito do cara Eu subi o capa, viado Vai acertar em mim Vai acertar em mim Você acertar em mim Ei, menino Deixa ela te matar Ah, agora ela subiu o dedo Tu vai, otária É bovão, Ana O Dedé deu um... O David, o David Deu um na cara dela Viu? Pertinho O nome dele é David, pô É... Adivite, papai Começa com... Começa com o Eu nunca vou acertar em mim Não Se você acertar meu nome Eu te dou minha conta, velho Começa... Começa com o Ah, não Mas você viu meu canal lá Não vale, não Não, pai, não Não, fala o nome do papai todo Não, você vai olhar meu canal É, o nome do papai todo Não, mas o nome todo, não Por que não? Ei Quero ver se acertar O seu... O nome seu... O seu nome todo E o David, pai Da... Já falei Eu tenho quantas chances de adivinhar Eu tenho quantas chances de adivinhar Então vai lá Quanta chance Que que é isso? Quanta chance Chance Ah... Duas, três Se você não olhou lá no canal Tanto que você tentar adivinhar Você não vai acertar meu nome Você olhou o canal do papai? Qual a letra aqui é? O É... É... Oswaldo não? Não Não É com O Ó Ó Ó Ó Ó Ó aí, mano, os cabos dessa mulher Vai, não é? Não vai... Não adivinha nunca Meu nome é único, mano Fala Tem nome de... Oxe 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 O Oxe tá com W Meu filho É com O É com O Não é com... Zé, não Zóio Zóio Oxe Oxe Não É com O É com O É com O meu filho Que absurdo O Oxe O Oxe é com W É Opa É Oxe 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 que é Oxe É... É o que? Osmael, sei lá Osmael Não Passou muito longe Tá muito longe Ele vai ao meu canal Osmael Osmael Quanto você acerta? Osmael Osmael Osmael, eu vou ler Ele vai ao meu canal, Victor Desde como é Eu ia olhar nessa Deixar rapidinho O nome é único, meu filho O nome do papai todo Aí vem o nome do papai todo Não, você gastei água Pra você querer O que mais? Ele não viu meu canal, Victor Você é bobo Falta um... Falta uma... Uma peça pra complicar o meu dedo Eu vou falar... Não vai fazer não Aí... Eu vou falar, mas não vai fazer não Osmael, só olha e tem a gente Não é, pai? Não foi, pai? Eu não vi o meu canal Eu só nem explica Então adivinha o nome da... Não, chega, chega de estreita Mas tu não acha? Chega de estreita Não, não, não Ela é aqui, desgraça Chega Falei, sai daqui, desgraça Que? Mãe, eu vou adivinhar o nome da minha avó Eu nem sei o nome da minha avó saca essa caixa é o pai o pai o pai eu não conheço a minha avó eu não sei se você não conhece imagina eu pai também o pai cenoura massa o pai tijão sabe tijão pai sabe da sua mãe sabe o nome da sua mãe quando a idade da sua mãe fazer ela tem 41 o pai não sabe nem a idade que ele tem sabe não perguntei então vamos ver então sou respeitacíssimo mas ela começou a sobrar para ele ela ganhou uma caixa olha aí pai até que enfim eu me lembro de um tempo o nome de quem o nome de quem é menino ele tá falando o nome aí o nome de quem o nome de quem tem pedra não é uma pedra aqui nesse trem ganhou caixote aqui eu tenho que pôr uma pedra ali amanhã ele não perdeu o seu bonito eu vou cortar corte pela vez que você tomou um cartão de mim o dedo não sobe toma desgramado o e Quem falou isso? Odeio? Quem tu faz uma voz fina aí? Quem tu faz uma voz fina? Odeio? 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 Meu filho, tô lá no meio de balcônia Ué viado, a mulher tava aí com você Eu vi que ela ficou só pulando do seu lado Não, é só dar a capa, você não tem boca não Olha você que fogo na cara Olha ela ali, essa desgranada Pergunta aí o que que ela tá usando Você tá usando hack? É ela não, eu falei que é ele Hack ou regedit? Não tem base não Ô miséria, se você não... Tá usando o que? Tá usando o que? Injecou? Isso não existe da banda Não dá Não dá Pois é, dá a banda É por isso que perdeu a conta Vai perder a outra conta aí Ela tá usando uma coisa level 2 aí Pra que usar essa merda desse trem Ô mãe Ô mãe, por isso que ela tava matando nós demais Tinha conta... Porque nós joga demais só Só que ela tava jogando demais, mas demais mesmo Ela joga mais que o meu vinho também Não tem condições o tanto que essa mulher tava matando nós não Os caras jogam demais, pah Eles jogam mais... Eles jogam mais que a fluxo inteira e o meu vinho inteiro O quê? A mulher joga a fluxo, ela mata a fluxo toda e o meu vinho inteiro Olha essa porra desse trem aí Né, pessoal, não é... Né não, não é não Sabe por que que não é negócio disfarçado? Tá dando só capa, sô Nem emulador dá extra de capa, né Ele não dá um amarelo, sô É só vermelho Não, sô O tio não A desgranada não matou Olha lá Nem o tio não saiu Olha ela dois minutos aí pra você ver que você vai entender, sô Ela aqui comigo, ó Ela aqui comigo, ó Tomou peitão Como, velho? Fica olhando ela aí cinco minutos pra você ver É, dois minutos, só que você vai ver Opa, e o gelo saiu... O gelo saiu atrás de mim, sô Quem vai encender, sô? Ai, rádio, merda Mano, mano, deixa ele ver aqui, cara Mano, deixa ele ver aqui, bichão Ela tá atrás de mim Ela tá atrás de mim, né Ela tá chupada Ela tá chupada Ela tá chupada aqui atrás que você tá dentro Ele tá chupada Nunca vi tanto capa que saiu da minha vida Nesse cara tá dando, não Opa, ele tá chupada também É ele Eu falei com ele Eu falei com ele É ele, ele falou Não, não sou eu Ele falou, ele falou Quase agora, não foi? Na hora que eu tava em grupo, pai Você tava com... hã? Falou assim, eu escutei e falou assim Ai, ah, dobrou meu burritão Falou isso Eu escutei que era uma morte de homem, viado Ouvido viado tá preso aqui até hoje Ele não sai daqui não Sei Ficou preso Por que você fez isso? Tem como tirar daí não, cara Tem como tirar daí não Não, só tem como... Cinco cento Cinco cento Mano, ela me te deu um capão ali, eu acho Acho que você Só dá a capa só Então é por isso que não tava carregando meu celular Vou dar um capão lá Nu, viado Não Olha meus cachorros aqui Por que ele não quer sair? Não, oita porra Eu dei um capa nela Ela aqui, cadê Não, burro Não, pai É uma mulher Vai dar um fiote, vai dar um fiote Coloca, coloca Não, cruzar Coloca aí, viado Você é doido? Deixa o cachorro cruzar, rapaz Desgramado Pera aí, viado Pera aí Mata não que eu tô fazendo o celular aqui, tu vai pra aqui rapidão Caralho Aí o cachorro O cachorro vai ficar Agora você ganhou ele Olha ele ali, ó Que? Solta aqui o seu cachorro Cadê o outro cachorro mesmo? Sei lá Soltei Soltei não Eu tava com dois cachorros grandes Ai, foi cruzar É, foi cruzar Ô pai, solta o seu cachorro Olha o tanto de fiote que eu tenho aqui Três só? Ah, você cruza dois e sai três Quê? Não pai, só tem três Tia, só os cachorros, só os cachorros Deixa ele aqui, ó É, não É aí mesmo Agora, aperta aí no X O pequeno dá não, já te falei É o cachorro com a mulher fez? Cabutinho fez? Cabo, cabo Aí pai, solta ela também Eu já que eu tinha cruzado, meu tio Agora eu aproveito e solta ela Que porra essa? Dá pra soltar ela Solta os três cachorros, velho A moeda não tem? Tem não Agora tá tudo solto Por aí, ó Olha esse aí, ó Os dois aí Olha esse aí, ó Esse aí é ela Tem mais um no fundo Esses bichos verdes aí É eles Esses verdinhos é eles Voltei, menino Tem mais um no fundo Tem mais um no fundo Mano Esse ali é o café, só velho Mas cadê os cachorrinhos pequenos? Sei lá Só tem um Tem um não, não Só tem eles daí agora Agora é só amanhã pros seus cachorros aparecerem Por quê? Por quê? Porque você prendeu eles Eles... Eles somem e depois voltam Ué Não era pra ter sumido, não Eles somem e depois voltam Eu já te falei Depois de 5 dias Depois de 5 dias O meu... O meu eu soltei Só lá solta lá Puta E eu não sei E eu não sei Olha aí pra todos Filha da puta Desse Olha aí Olha aí Tudo bom Vai e farinha Tá, 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 tá Ô menino Puta Puta Nenhum Esquenta Nenhum Que é esse alôx Pô A gente tem um calcador É Põe aí Senta aí pra não ouvir Tá aí Canta aí Não sei Não sei não o acidente é um acorde no peito. É do Pose? Não, é do... Não, esse aqui. Nossa agitadinha White FF é pro cigano. Não, não dá. A do... Desse cara aí não é de funk não. Não consigo cantar também não. Oh yeah. Oh yeah. Essa mulher aí, só ela tá usando o trem brabo aí. Só tem jeito dela. Quanto eu sei? Quanto eu sei? Quanto eu sei? Quanto eu sei, pô? Ó, vou... Fala uma música de funk que eu vou cantar aí, pô. Pô, morreu. Meu filho, fala uma música de funk que eu vou cantar também. Como é que tem uma mulher tremada? Quanto é? Eu vou... Não. Que? Eu vou, 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 vou. É um evento que chegou aqui, ó. Meu filho vai ter efeito aqui dentro dos meus satisfatórios. O que que tem nesse evento aqui? Opa aí. Como foi destruído? Ó. Puta menina. Ó, ó. O que que tu tá dizendo? Ó o que não é, mano? Manda eu pulando em cima do cara e tu me pula tudo. Ó que morreu. Eu não, eu tô indo. Mano, eu fiquei minha dó, eu fiquei do certo de vida. Ó não, mata não. Mata não. Miserapé, suja essa porra. Sabe. Mata não, cara. Mata não, cara. Mata não, cara. Mata não, cara. E ele falou pra não ficar fora. Quem quer ficar fora? Tem que brigar, né? Hã? E eu tô chegando perto? Que engraçado. Ué, Paulo, você falou pra não ficar fora? Malu. Puta merda. Seu tremeu tá lá, hein? Que engraçado. Que engraçado. Que engraçado. Mano, até que fiz que eu tinha violado dele pra ele. Fica fora disso. Eu fiquei. Na hora que eu abri a mochila, eu rebato ele em mim. É, pai. Porque você abriu a mochila dele, né, Bu? Ele veio pro dinâmico, pô. Eu vou voltar lá. Eu vou dar a sepada nele. Agora ele vai querer. Agora você vai ficar só te matando. Vai, não? Vai? Vai. Não, eu acho não. Pode ser do safário, não? Não. Você tá atravessando urgência ou safário? Cadê a chitadinha? Saiu? Sei lá. Eu acho que ela saiu. A chitadinha saiu? Eu dei um capão vermelho na ela. Olha ela ali, ó. Cadê ela? Aperta, filha. Foi ela aqui. Ai, essa desgramada. Filma ela. Filma a pariu. Deixa eu ver. Os capas que ela tá dando não tem condição, não, fô. Tem minha moninha. Não. Olha. Não. Bora, que desgrama que essa mulher tá usando, fiado. A mira dela nem sobe. É o WTFS, ótimo. Desão o WTFS. Já calma o WTFS. Ela, ela... Maestrei aí, dá a mão. Dá, não. Dá a mão, dá. Se tiver usando, dá. Então, porque ela não gostou. Não tô roubando. A pasta data do jogo tá ficando online agora. Hã? A pasta data do jogo tá ficando online agora. Que que é isso? Garena. A Garena... A Garena o quê? A Garena... A Garena... Tá conseguindo ver a pasta data dela. Tá conseguindo ver ela jogando? Não, não. Tá conseguindo ver se tá usando alguma coisa. Mas tipo, tem como colocar hack nisso. O que? Vou colocar o quê? Tem um hack. Tem um hack, mano. Que dá pra mandar no jogo todo, mano. E ele existe, viu? Dá pra mandar no jogo todo. Dá pra morrer em qualquer conta. Deixar o mundo visível. Entrar em sala que ninguém vai te ver. E a filha uma égua da mulher matou. Esse é o pilantão. Cacomirano. 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 Oh, meu sangue. Im quatro. Pega as suas coisas. Pegua as suas coisas. Eu peguei, você não tem nada de comer lá não. Eu bem corri, não Eu falei com você que ele queria te matar Era o outro, só Ô menino, ô menino, não mata não, minha Mata não Eu vou fazer um desafio com o menino aí, ó Pra ver se ele adivinha quem é a gente Que nós tá com a mesma roupa Mata não, cara Se você matar, você é viado Mata não, filho de rapariga Muito engraçado mesmo Mulher pilantra, velho Filho de manhã Ai, pai, você podia estar jogando com nós, né Olha, pai Eu tô jogando last day Você podia estar jogando com ela Jogar com a mulher dessa aí, ou a mulher É o cara que invasou, ó Ele tá com o facão, ó Que tá? Vou dar um negar com o dele Que rapariga não mata nem o caralho O senhor Eu sei não, menino Que arma é essa? Outra pessoa aqui O caralho tá do meu lado aqui, ó O cara disse que é pra mim não intrometer Então por que ele tá te atirando? Que vagabumba Ó, meu filho Puta, que pariu Tem alguém que vem te falar aí, pelo menos? A mulher já matou? Acho que não Matou do nada Por que você tá abrindo a carteira? Carteira? Ó, rabiado A mulher me matou de novo, ó Vai lá, vai lá se deu, ó É, ué Tá, tá curtindo Tá aí, né Tá na live ainda? Tá Por que você tirou? Tirei não Pai Ele pousou meu carregador, cara Não tá funcionando, ó Por que não tá funcionando? Tá mesmo, não tá funcionando, não Eu tava te dando o meu, cara Não Deixa eu ser escravado aí mesmo Pô, eu matei Carordinário, senhor Opa, que pariu, morri Ele falou comigo Que você não se intromete Que vai ter gestinho Aqui dentro do meu barrago Eu tinha arrancado o beco Vai ser sequestrado, claro Já tá, gente Chega aqui na garagem Não, na garagem Não me mata Qual garagem? Qual garagem? Aqui, ó Eu tô indo atrás dela A arma que o cara tá, senhor Como é que você vem aqui? Essa é uma escadinha Sem arma? O seu cara tá com a 12 Onde que pega a gel? Onde que pega a gel? Ela já tá aqui Não, mata Ela matou o cara Que escadinha Aqui fora, aqui fora, aqui fora Aqui dentro da casinha de gelo Aqui, peraí, peraí, senhor Vem cá Aqui, ó Vem cá Puxa Puxa Agora Agora agacha 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 Agora cheirei no peito No peito Tá mirando na cabeça, não É tirando no meu porra Virou no chão Tá mirando no chão Olha lá, ó Não é meu perco Virou no meu porra Desgraçado Puxa, não é nada desdramado Ô, filho malego Não mata, não Eu tava matando o cara lá, porra Nossa, senhora Tomou tirando Desdramado Matou os carinhos Volta aqui Aí, mata Matei Não pariu O menino Matou Matei Consegui matar o cara Ô, menino Você quer ser meu amigo? Não é amigo não Ou Achei que era Achei que era Achei lá na Não é um rato Aqui, chitadinha Não mata, não Mata, não Mata, não Nós vamos fazer um teste Que você Vai fazer um teste Que você Não mata Não mata Mete o pau, chitadinha Mete, não Vai, vou meter Aqui, ó Nós vamos ficar Parando sua frente Aqui, menino Mete o pau, chitadinha Você vai ter que atirar No meu peito No meu peito No meu peito Agora é do menino Não, tira No peito do menino Agora eu vou tirar O X1 nas duas É, desligou o negócio? Não tá falando mais, não? X1 nas duas Cabe tudo Ô, que será? Ela não erra um capa, só X1, nós dois Ctrl C Vai, cachunguinho A taxa de capa dela Desce alto, irmã Desce 1 mil, chul Depois nós vai ver, então Aí, ó Não mata, não, chitadinha Só nós dois aqui Opa, tem um filó da pente Não posso tomar no rabo Esse filó da pente Chitadinha, chitadinha Columar, pelo menos Opa Opa Meu filho, você não sabe o que é eu, não Miseira Olha, na chitadinha Quando ela me atira Nem aparece Que ela me atirou, tá ligado? É, não aparece mesmo não É, isso é rápido Quando ela Dá pra ver ela Jogando aqui também Ela tá atirando Ela tá de costas Tá atirando Matando o cara Nas costas de capa A visão de quem tá vendo ela é essa O tiro sai pra ela Não mata, não O tiro sai pelas culatras Boa, filho O X1 Nós dois Sai de um Que é abrindo mira Peraí Na espera Vou ver se tem Vou ver Valendo Abrindo mira Que tá ligado Morreu Batei também Vem, Stadia Vem, Stadia Não, não tira agora não Vem Vem, vem, tá Não, não tira Não, não, não Dei um tiro Nem eu, velho Eu dei um tiro Nela Só Manda do céu Eu dei um tiro Eu queria ser bom Igual a ela Opa, desculpa Se querer, se querer Quero zerar Só de águia Peraí Valendo Tem só um gelo agora Também Só de águia Caralho Toma na cabeça É que filme, Martelo Puta Que pariu Morreu X1, 2, 3, 2, 2 X1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 10 Atrás de você, vamos só de culpar, culpar nunca. Cadê? Eu posso te encontrar, você não me mata, que não, vai só no sul. Pequeno é melhor do caralho. Meu filho, eu era o rei da facitória. X1 a 2 é 10 vezes, era valendo. É a regula. Toma. Eu matei o seu bobão. Puta, que pariu. Estadinho, eu fiz nada pra você, sua desgraduada. Não sei não, Estadinho. Mata esse cara aí pra mim, Estadinho. Só me soco, fila da puta. É eu não desgraduada. Não me acha o cara aí, ó. Estadinho, Estadinho. Puxa junto no soco. Não sei. Dá 18 colo, velho. No soco, cadê? Vem cá, Estadinho. Ou desgraçada, Estadinho, não. Ô, David. Oi. Cadê você pra não tirar um xixinhozinho? Estadinho, 10. Ô, Estadinho, mata não o granado. O xixinhozinho nós dois só de M10. Nem eu e você não, Estadinho. Quem me deu o capo aqui? Quem me deu o capo aqui? Quem me deu o capo aqui? O que é M10? M10? Nos velhos ebuxos. A desgraçada da Estadinho me matou, Estadinho. Era eu e o menino aí, desgraçada. Filho de rapariga, não mata, pai. Ô, desgraçada. Mata Estadinho, não pô. Cadê ele? Cadê você, velho? Ué, cadê o menino? Ué, cadê o menino? Não tem condição não, só. Dá pra jogar, né? Olha, velho. Ela nem deu um tiro, mano. Não tem condição não. Puta, que pariu. Que morro que ela falou. 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 Olha. Nossa senhora, pai. Não tem nem eu dar o tinelo. Você viu que não tem nem eu falar. Olha ali, ó. Toma. Olha o fila da... Nossa, não era o que não. Capito, capito. O vendedor tá querendo porra de... Porra. Porra de granada. De... Uma testadinha. Que prova, não. Uma testadinha. Eu forcei ele. Uma testadinha. Olha a granada ali, ó. Toma, capão. Morreu. Porra de granada aqui. Toma. Dei capa e nunca morreram, olha. Menino. O que ele? É... Toma, capa e nunca morreram, tem um zoom, hein? Toma. Ah, acho que vai virar. Eu falei. Vamos que zoom atrás de você. Toma. Oi, menino. Ah, te lascar, miserável. Minha mão é sua. Você vai virar sua. e aí tadinha se você matar eu puta eu filho da Eva, se você te matou puta mata não tadinha, se você matar você vai virar viagem se eles estão jogando trincalada isso pode ficar ocupando ordem assim aí se for só matar eu não tava jogando puta 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 você não ia errar aqui menino vamos dar dois contra esse menino não aguenta não eu pego o magsettinho dele menino, pera aí já vou pegar o magsettinho dele eu pego o magsettinho dele já vou pegar o magsettinho segurar dele agora eu quero pegar quem aguenta nós vou pegar nossas chamas ainda mas não tem mais fogo mas não tem mais fogo não cabe aí não me fechou então aqui é onde eu faço não me fechou mas eu te vou pegar o nosso Essa lâmpada é para por aonde? A lâmpada é para fazer espelho Para que espelho? Vou deixar em geral no cerco Dei com ele tudo o que eu O que? Ele dera a... a... a girela? Vou usar o outro Vamos usar tudo bem, sem, sem, sem... Só uma parte de... Oh, você não sabia. Acabando com a machadinha, cortando pau aqui, errado, senhor. Machadinha, não aguenta, não. Até não vira, não, senhor. Coloca no 10, coloca no 10 pra ver. Eu usava no 10, meu filho. Mano, peguei, peguei... Só tomava na cara. Só tomava na cara, porque tomava na cara é ser. Eu peguei meias trigozinhas, não é? Eu usava no 10? Tá, aqui também tá o diabo. Tô em 3, tá o treino no 19. Quer saber? Eu vou deixar... Red Dot no 0. Usa... Eu uso o Red Dot no 0, e eu vou deixar lá no 100. Beleza. Não, deixa no 0. Vixi, Maria! Tomava na cara. Não tem mentira, Gui. Mata não, João Eli. Não, não é cara mesmo. Olha, João, não tira o salão. Tem que morar sozinho? É? Que? Vai, tem que morar sozinho? Vai, tem que morar sozinho? Aqui em casa, a boca tá acordando. Hã? É, tem que morar sozinho? Ele vem se bobo, ele fala de sorte da manhã. O que é que está aqui? 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 Mata o cara, pai Mata o cara, pai Credo Dá uma marretada, né? Valeu, meu irmão Que tadinha tá estranha Bota a cara, bota a cara, bota a cara Bota a cara seu melhor Tá engraçado Soltar aqui e morrer Mas tem que ver o jogo em Balbal Balbal não é um desses Eu acho que não Mãe de a vez eu vim de estoura Que trem sobe Só um caixinho de zero O que deram 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 Tem que fazer um gerador Olha Olha O que deram O que deram 2 vidas 2 vidas O cara de rodão pra lá e pra cá? A escadinha não fala velho. É... Calma aí. É. Não acerta. Hã? Acho que é o Watch FM. Não, amor. Falei que ela não fala. E o que é o Watch FM? É... Bate vídeo pro YouTube, ela passa. Não acerta esse vídeo. O cara tá usando sense, não. Tá usando algum hack, essa porra. Mano, menino, me passa facência. O menino, me passa facência. Tem como buscar o cara da cabo distante, não? Se você tá doido. O menino... Me passa... Passa acento? É. Tô vendo qual a teléfono foi? A... A... A ver dois. Tem como o cara do DPI... Não, DPI não. DPI 480... 480... 480... O cara do Geralto, ele tem 100%. É só se adaptar a cor com a sense que você tá usando. Você tem assim? Tudo 100%. Eu uso assim. Quer saber? Oi? Você joga no bagulho de 4 dedos, papai. Joga 3 dedos. Papai, joga de 4. É de 4 ou de 3? Ó, o cara saiu sozinho. Opa, é de 4, 3 ou... 4 dedos ou de 3? O meu é com 4 dedos. O que é isso? O que é isso aí? Opa, que pariu. 4 dedos é a pela aula. O que é? É que... Eu tava jogando com 5, viado. Mas tava misturando demais. Misturando? É. 5? 5 na tela. Ó. Eu uso o meu lápis. Do lado do botão de agraxar. Eu uso bem baixo. Ô, viado, você tá no grupo? Depois eu vou mandar o print do meu rude pra você ver. Viado, eu vou mandar o print do meu rude aí pra você agora. No grupo. Olha lá. Meu rude não dá pra mandar agora, não. Eu? É eu, né? Não dá, não. Por que não dá? Eu tô no last day. Também, mano. Eu columbrei. Leva 20 de pedra aqui. Acabei de mandar. Acabei de mandar. Acabei de mandar. Olha aí. Chegou ele? Chegou ele? Chegou? Chegou, meu velho. Olha lá. O rude dele é muito sem graça. Sem graça. Melhor que o seu, bobão. Tem que ver o papai, né? Não, eu tô tridoido, meu rude. Tu vai cair? Tu tem cima do outro? Oxe, eles tão me mexendo, rapaz. Oi? É porque a mão dele é pequena, só. Meu filho, eu tenho oito anos. Você achou que eu tinha quantos anos, Herácio? Olha, olha pra você ver. Na esquerda, eu uso... Olha, na esquerda, eu uso o botão de correr, trocar de arma, agachar, pular, gelo, granada, analógico. Direita, esquerda? Tudo na esquerda. Esquerda é só mão aqui, então? Fica uns seis a sete botão só na esquerda. O meu é um... No começo foi difícil pra se acostumar, né? O meu é quatro... O meu foi não, porque, tipo assim, eu fui colocando um por um, hein? Tipo assim, primeiro eu troquei o botão de pular pra esquerda, aí acostumei. Aí vai ser, ah, não, aí ficou automático. Aí eu falei assim, ah, vou colocar o de agachar na esquerda agora. Aí comecei a treinar a gelo agachado, aí ficou automático, gelo agachado. Aí toda hora que eu atirava, eu dava o gelo agachado. E de pular, aí ficou automático. Ficou assim, agora vou colocar a mira. Aí agora eu treino a mira. Fui treinando, treinei um por um, aí agora não tem erro mais, não. Aí, pai, antiga... Se o seu filho você ficava só trocando, viu? Só trocando. É, ué. Não, tá, tira... Vou colocar o botão de pular, de trocar a arma e de mirar. Ô, pai, fala com esse menino... Você joga com quantos dedos? Com quantos dedos? Três? Ô, pai, conversa com o dedo. Bom, depois você manda o pinto. O indicador que eu uso pra mirar, tá ligado? Entendi. Só copiar o funcionário de arma. Mas qual dedo? O indicador da esquerda. O indicador da esquerda eu faço assim. Eu pulo, agacho, troco de arma e abro mira. Tudo com esse dedo. Aí fica na sequência. Aí, tipo assim, eu uso o gelo agachado, aí eu uso o indicador e o dedão. Gelo agachado. Atirar e pular, os dois indicadores. Ah, tem que mandar o print pra você entender. Ô, pai. Vai, atira o colar na esquerda ou colar na direita pra atacar o gel? Pra atacar o gelo, eu taco com a direita. Eu agacho, eu agacho e pego o gelo com a esquerda. Na sequência, rapidão. Já puxando o analógico pro lado. E soltando com... Com a direita. Você solta, não é com a direita, não? Eu agacho, eu agacho, eu agacho com a direita também. Não, não, não. É. É porque tem hora que aqui, você joga com o botão de colocar gelo na esquerda, ele inverte o gelo. Tem hora que o gelo sai lá pras mãos da fora. Não mata nós, não, menino. Não mata nós, não. Eu tô treinando meu rude aqui, ó. Faz um negócio aqui. Eu vou fazer agachadinho do que? Menino, vou tirar isso de nós dois. Que porra é essa aí que eu tô falando? Tizinho, vamos, tizinho. Nós dois, queiga. Ué, que pariu. Foi só a capa. Ué, a menina tava tirando de mim? É, me dá um tiro aí que eu morri. Domingo, domingo tem treinamento, mano. Treinamento da... É, tem camper. Camper? Que que é isso, camper? Treinamento de camper. Mano, eu tô precisando jogar uma ranqueadazinha, mano, pra pegar meu bestrezinho. Aqui já tem uma alco-echada. Oi? Mano, de vez em quando eu vou na minha cabeça. Mas o que que ele falou aí, Vitor? Sei lá. Já tem uma alco-echada pra jogar o campo. Tem. Não. Nós tá começando a montar as lines agora, porque o pessoal deu uma parada aqui, Diana, e sumiu todo mundo. Ô, menino, não quer ser da minha line também, não? Não, a line só é só de criança. Não, mas eu quero jogar agora isso, a criança. Ó, na grana tem line, line aqui. Não, porque ele quer jogar com criança, não, sai fora. É, nós tá montando agora. Vai ter line de 7 a 14 anos. 7 a 12. Acho que é 7 a 12. Não, 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 não. Eu quero comer de 6 a minha line. A minha line é aquela lá que trocou x1 com vocês lá naquela hora, mas sem o menino aqui, entendeu? Não, a Bia não foi também, seu bobão. É, o Gilberto. Eu, o Gilberto, o Eto e a Bia. Olha o moleque do papai. Olha o Eto. É só tirando o Vitor. Opa, desculpa, desculpa, desculpa. É que, pessoal, lá, mas... Isso é doido, hein? Ô, menino, você quer tirar o tiro do... Nós estamos moçando a cara. Nós estamos treinando. Porra, velho, como eu tiro? Ô, menino, você... Mãe, você quer ir o chute do tamanho? Para depois, para nós treinando treinando. Você gosta de uma HX1, velho? Eu tenho sala, eu crio. Você quer ir? É, nós dois contra ela. Vocês não aguentam, não, pô. Vocês não aguentam, não. Oi. A menina está usando o treco aí, ó. Oi, menino. Opa, tem que desligar um negócio roxinho. Tem que desligar todas as coisas tudo que você usa aí. As coisas tudo que você usa, minha filha. Menos, menos, não há. Se você for, se você for jogando, você é uma boa, mesmo. Que tadinha a pelona, só. As coisas que eu usava antigamente. Antigamente é muito tempo. Eu não tenho nem oito anos. Antigamente, quando eu tinha sete anos. Ô, pai. Você, quando é criança, pai. Você era feio demais, velho. Você é descendente, né? Seu cabelo, pai. Era todo preto, todo pulado pra cima. Parece num... O cavalo tomou um choque. Eu não tinha dinheiro pra cortar cabelo, né? Não? Eu não. É outro, irmão. Toma na sua cara. Eu tô usando o torcente aqui, meu filho. Nossa, mas que os cachorros... Os cachorros passam a fome, né? Aí você não dá comida, hein? O que não? Filho lá da puta, meu filho. Aqui. Cadê ele? Eu tô vendo o tanto de comida, você deu ele. Já trouxe três perus, só. Pra eles aqui, ó. Não, meu filho. É o carro da vida real, não. Meu filho, nós temos cinco pichos e um pulo. Cadê meus cachorros? Você perdeu o seu cachorrinho, eu falo. Olha aqui, ó. Eu tava com quatro cachorros aqui, só tem três. Mas tá não, tudo mais, né? A cachorra foi cruzar, né? Foi. Ah, ela aqui tá cruzando. Ela cruzou aí, meu Deus. Eu tenho aqui, né? Agora que tá aqui, daqui, 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 daí. O que tem, né? O que tem? Mandar a cão pra caixa? Mandar a cão pra caixa. Mandar a cão pra caixa ou a caixa? Mandar pra caixa. Você mandou o cachorro pra caixa, seu... E cadê a caixa? Olha a caixa ali. O nome? Oi, eu vou criar essa água pra gente jogar. Chama pra gente jogar também. Ih, papai, eu acho que quem vai jogar, não? A Biba. A Biba? Você colocou o nome dela? Eu não mandei pra caixa, não. Ah, ele virou bebê de novo. É, pai. Ele virou bebê, ele mandou. Quer deixar esse bebê? E você come menos. Eu vou criar, velho. Aí, vai. Tá perguntando isso aqui? Não, eu vou jogar, não. Não, pai. Tem que clicar no bicho, caralho. Vou colocar a loja competitiva. Hã? Colocar a loja competitiva. O que que é isso? X2. Foi o mesmo que pediu aquela hora. O que? Pode colocar na loja competitiva. O que que é isso, cara? Sei não. A loja que eu coloquei lá e não vi diferença, não. Aqui, meu nó. Eu vou criar a sala lá. Vamos pra desenho. Ela só vai USP. Só deserto de 12. Não, ela vai só de USP. E nós vai deserto de 12, não. A competitiva, então, vem ao deserto. É, Kipa. O que que é isso? O que que é isso que eu mando? Não, ela falou não. Não é 2 contra tu? É. Ela quer bate-soco. Bate-soco. Bora se bate-soco e tal. 12. 12. É 12. É 12? Por que ela mandou é 12? Tem 12 não. Você tá cego? Você tá doido? Em cima aqui, pai. Ó, em cima. Em cima. Sim, é 12, filho. Ah, entendi. 8? O que que eu falo? Ela joga no iPhone 8. Puta merda. Ela joga no iPhone 8. E se... E essa bebida? Mano, você tem pinga, pai. Hum? Você tem pinga, cara. Cadê? Lá na outra caixa que você tá. Que pinga. Isso é gasolina, menino. Ó, eu vou criar lá, beleza? Como? Tem que colocar o que mesmo? Pra sair do exército. Beleza. Aqui, ó. Aqui, ó. Só não vale. Você não que é, filho? É só não vale magsete. Doze nova. Vai, vai. Doze nova pra nada. Não vai pegar a costa. Não vai segurar dele. Vai segurar a dele? É, segurar a dele. A um, o trem dela segurar a dele. Não, só de um. Só de um dia a dia a dia. 150. Beleza. Vou colocar 150 lá. Tchau, tranquilo. Se eu for trocar as vezes, a gente não quer e puxa o chá. Ela vai puxar só o desert. Porque ela joga demais. Vai. Tchau. Ela joga demais, não. Ela tá com o treco lá. Ela joga um iPhone 8, pai. E daí, só. Não tem como, não. Só um capeta. Nem o emulador, Davi. Tu joga igual ela não tá jogando, não. Puta, que pariu, velho. Meu, é um capeta, velho. Não sei o que ela acha competitiva. Tá? Tem que trocar os trens de novo, velho. Coloquei. Pronto. E agora? Olha aí, é um sensatismo. Tirabilidade, deixou a bolsa finita? Hã? Agora a cidade é essa mesmo? É. Não, a bolsa é sempre o que? Como coloca vocês vêm aqui? Aqui? Eu achava que a bolsa é aqui. Aí não muda, não. É puro. Tá certo? Tá ótimo. Vou mandar no seu peixe pra mim. Vem, 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 cápsula. Vem, cabeça. Vamos. Puta, me marido. Não, viado. Ela joga demais. Já falei que ela vai sair do deserto. Não, viado. Não, não joga demais. Não, viado. É a batuco, tá ligado? Oi? Não, eu não tô fazendo nada. Não queria. Não, eu tô com a batuco. É a batuco. Batuco, beleza. Primeiro é eu. Deixa eu ir primeiro que eu tô com a mesma skin que ela. Não sei lá. Não tô vendo ela, não. Não, é eu e ela, burro. Ela tá atirando no meu ser, viado. Você não bateu o soca? Bate o soca. Tu tirou habilidade de personagem? Tirei burro. Eu e ela não tem habilidade de personagem não, né, burro? Vai ser uma roda de burro, viado. Você conhece o cara que chama Cadbur? Conhece. É, conhece. Conhece o time da goma. Você agora tem um roda de coelho? Não, não pode ser. Não, sim. Não, não, não. Ela desativou o negócio lá? Ela desativou porque ela me deu o carro. Deve ter desativado. Deve ter desativado porque ela me deu só peito. Não. Para aí, deixa eu ver. Para aí, para aí, para aí. Cada vez eu e eu sei. Eu e eu sei. Primeiro eu. Aqui, ó. Primeiro eu, depois você, depois eu, depois você, depois eu, depois eu. Não, eu falei errado. Cada um com marinho. Você morreria eu. Aí você morre na próxima, na próxima eu sei. Na próxima eu. Na próxima eu sei. Não, eu não sei. Não, eu não sei. Tira a roupa. Tira a roupa sua, não. Tira a roupa. Meu, ô menino. Hoje eu, o papai dormi o dia inteiro. Eu fui acordar uma hora da tarde. Eu fui acordar umas duas. Tem um zumbi não, acha que é um peru? Tem um peru aqui. É, é, tá nele, tá nele vermelho. Ah, o zumbi. O zumbi não tem um peru aqui. O zumbi não tem um peru aqui. Ainda tá trocando com vocês, não? Tá não, ela não tá ruim. Ela tá com dó. Tá com dó não, ela não coisou o trem lá. Não ativou o trem. Mano, eu vou sem gel pra ela. É, então ela se fudeu, então. Eu sem gel, pai. Pai, sem gel. Quem mandou ela pra ela? Eu. Sem gel pra ela, mano. Olha o tamanho da barreta que o cara tá aqui. Cadê? Mesmo que a suco... É, mano. Eu tava olhando eu sei isso. Ué? Quê? Por que ele tá quentando de sangue? Eu tava usando os trem, véi. Que a marreta dele, pai, é... Deu pra ver que ela é de... Eu não morria, não. Que ela é de... De prata misturada com fêmeo e ouro, bu. Deu pra ver os outros lá e o ferro e a prata. Come aí, ó. Pensa pra comer aí, ó. Come cenoura, cura a vida mais rápido. Cenoura, caralho. Ah, não. Deu pra ver os outros. Ai, meu... Oh, não dá... Dá visão, não. Puta. Puta, que pariu. A mulher ativou agora. Mano, eu falei pra desgramar. Não, mano. A mulher não tá indo em deserto. Ativou. Foi eu. Ativou, né? Desgraçado. Ativou. Pode deixar dar tirão. Você adora. Eu vou lá do morro agora. Não, meu filho. Vamos lá do morro agora. Não quer saber também, não. Quatro, quatro. Quatro, quatro, quatro. Vamos lá do morro. Vamos lá do morro. Vamos lá do morro. A mulher é o para? Vai morro agora. Ah, mas a mulher é o para, Suá. Vai morro agora. Ai, esse homem e menina aí é morro. Pera. Lá não, eu vou ganhar essa. Jogar 7. Pera! Ah, eu morro agora. É eu, miséria. Deu, não? Morri, velho. Não, não, não. Não, não. Foi sem gel. É, entendi. Agora entendi. O gelo invertido e bobão. O gelo invertido e bobão. Será que eu vou ouvir aqui também, né? O cara matou eu. Se perdeu suas coisas aqui, não é bobão. Bota ele agora. Essas coisas não vai estar lá na mão, cara. Minha arma, calma. Só o gelo invertido. Não, agora é eu. Menino, ameaça o meu miserável. Pensa na cara. A gente ainda não aguenteu também, não. Você quer ir? Você quer ir? Se quiser ir, você ainda não quer ir. Eu queria. Menino. Eu vou criar essa daqui, que eu tenho que tentar dar um crédito. Onde é que você está arrumando esse time de sala? Por que eu sei de sala? Tem que criar? Eu vou. Se você for. Onde é que você arrumou essa sala? Eu tenho, eu guardei, né, cara? Guardei sala, né, bobo? Eu quis gravar. Dá um pouco que a cara não sei de zero. Onde é que você está arrumando esse time de sala? Olha, ela não acha que não acha que não vai ficar. Onde é que ela não vai ficar, ela não vai ficar. Oba, ela já aceitou. Desgramado, olha. Tem que ter a porra da chave. Vai estrangar, vai estrangar. Ela atirou dentro do gelo, velho. Ela atirou dentro do gelo, velho. Me matou, velho. Traga. Tem que trazer a chave. Que chave? Que chave, velho? Qual que eu tenho que fazer? Presto? E é o diabo. O pai, você não escutou o somzão que deu aí, não? O pai, você não escutou o somzão que deu aí, não? Você não escutou. Bar? Matou e eu vou encerrar a live. Tchau, tchau.